Olá gente, sou o Bruno, canal da psicologia da descolonização em América Latina e estamos começando aqui mais um dos nossos vídeos para tratar desse tema que para nós é super importante, né? É a construção de uma psicologia da descolonização nesse momento, qual que é a pertinência de pensar numa psicologia da descolonização, num pensamento da descolonização ligado com os povos latino-americanos, ligados aqui na América Latina, qual que é o sentido. Então, um pouco que a gente vem conversando essa semana, me passou em diferentes momentos, em diferentes lugares, algo que eu gostaria de comentar com vocês, que é essa ideia de que nós estamos em guerra. Acho que um pouco embalado por um contexto sociopolítico das últimas semanas, né? Onde alguns acontecimentos aqui no Brasil, notadamente a elegibilidade do ex-presidente Lula, os processos aí que vão demonstrando como a Lava Jato foi uma farsa, uma coisa armada e aí muito ligada também com as forças, seguindo orientações dos Estados Unidos, enfim, uma série de coisas a absoluto descaso e projeto sistemático de genocídio que representa o jeito de lidar com a pandemia do governo Bolsonaro, enfim, uma série de contextos que vão trazendo um novo fôlego para as forças progressistas, uma animação e uma capacidade de se reorganizar e que muitas pessoas estão expressando isso, sintetizando isso na expressão que é vai começar uma guerra, temos uma guerra iniciando, daqui para frente vai ser uma guerra e aí as palavras é guerra sangrenta, guerra sanguinária, guerra, né? Então eu queria pensar um pouco sobre o que é estar em guerra e pensar a guerra a partir de um pensamento da descolonização. Eu acho que a primeira coisa para a gente pensar disso é que guerra não é uma coisa homogênea, né? A gente tem um certo imaginário de pensar constituído, colonizado, de imaginar a guerra como uma coisa muito parecida com um ataque imperialista, com um ataque próprio de uma ditadura, das forças militares e a resposta a isso também de uma forma igualmente, filosoficamente parecida com a de quem ataca, né? Então o confronto sangrento, frontal, armado, bélico, entre duas ou mais lados, mas basicamente sempre pensa-se muito em dois, que se confrontam e que basicamente tarecem uma mesma ideologia em ambos, só estão, só mudarem as polaridades, digamos assim, né? Ambos querem vencer o outro, exterminar o outro, acabar com o outro completamente. E eu acho que é importante a gente entender que quando a gente está falando de uma heterogeneidade, de um conjunto de memórias, de tradições e de jeitos de operar a vida aqui na América Latina, nós também estamos falando de uma série de tradições de pensar a ideia de confronto, de pensar o que é encarar o outro, o que é confrontar, o que é estar em guerra, qual é o sentido de estar em guerra. Porque você pode operar uma guerra tendo como base de pensamento, de intenção, de vontade, de coisas diferentes do que aquele que está em guerra com você está esperando para cima de você. Por exemplo, não necessariamente você precisa estar imbuído da ideia de que o outro é algo a ser absolutamente exterminado. Um pouco com base nesta ideia de que a gente pode ter uma memória heterogênea sobre a questão da guerra, justamente para prensar como operar uma guerra nesse momento, é que eu fiquei pensando, matutando aqui durante a semana, alguns pontos que eu acho que eu considero muito importantes, que essa semana mesmo apareceram, que eu acho que pode dar umas pistas do que é entrar em guerra neste momento que nós estamos vivendo, que é necessário uma recuperação histórica do que vem acontecendo no Brasil. E aí eu pensei em alguns pontos para a gente tecer, num primeiro momento, o que seria esta memória da guerra, essa memória do guerrear, um pouco como que nós, daqueles que querem pensar numa boa vida aqui no Brasil, devemos nos ancorar. Claro que são muitos, mas eu vou falar de alguns que eu acho importantes aqui que eu pensei. Acho que uma primeira sinalização que aconteceu essa semana, que é importante, que é a fala do David Choquehuanca, o vice-presidente da Bolívia, para esse fórum que teve na ONU sobre cúpula climática ou alguma coisa assim. O David Choquehuanca, um representante dos povos originários da Bolívia, Aymara, que hoje é vice-presidente, fez uma fala de 4 ou 5 minutos, que vai estar aqui no nosso link e tal, vocês por favor vejam. E ele vai apresentar, segundo a cosmovisão andina, segundo a cosmovisão das tradições dos povos originários que ele representa, a proposta de fazer um enfrentamento ao projeto colonial que instala o que ele vai chamar de caosmos, que é, entre outras coisas, a destruição da natureza e a destruição dos povos. Ou seja, uma maneira de enfrentar isso e talvez podemos pensar, se for o caso, de entrar em guerra, de se guerrear, de ir contra, de estabelecer uma força oposta que vai propor algo que é diferente daquilo que está sendo proposto, está sendo imposto, na verdade, por uma guerra, para uma força oposta. E ele vai apresentar a cosmovisão andina como a proponente desse processo. E comentar toda essa fala seria uma coisa muito extensa, mas eu vou comentar só uma parte que eu acho muito importante. Ele diz que para você pensar um novo jeito de viver, que se coloque nesse momento contra, que já vem sendo uma construção, mas que nesse momento vai ganhar fôlego para vencer o que ele chama, esse projeto do caosmos, volto a repetir, ele fala que a bandeira da Vifala, aquela bandeira com vários quadradinhos com a cor do arco-íris, deve ser o código onde se baseia todas as ações do povo. Com base nas mensagens, no conhecimento tradicional, na memória dos ancestrais, que está prevista nesse símbolo, que é um código, que é o código do arco-íris, que é o código da produção da vida, da produção da vida comum, do cosmos enquanto emanência da vida, é com base nisso que os povos devem se levantar e os povos devem se organizar. Percebam como é um jeito completamente distinto de pensar a organização diante do mundo colonial moderno, do próprio projeto colonial moderno. É uma outra forma de se entrepor, é uma outra forma, portanto, de pensar a guerra. Um segundo aspecto que eu acho muito importante, que eu fiquei pensando de falar para vocês, é justamente, eu recebi essa semana, um vídeo de um músico, de um cantor cubano, que faz um pequeno clipe sobre a vacina soberana, que está sendo produzida em Cuba, e que provavelmente nos próximos meses, nos próximas semanas, vai produzir mais de 100 milhões de doses, sendo que 20 milhões é para o povo cubano, e as outras 80 milhões vai ser para distribuir, principalmente para os países pobres. Coisa radicalmente distinta que tem sido feita pelos países do norte mais ricos, que inclusive instalaram um comércio, um capital de vacina, que vai, entre outras coisas, produzir um aumento enorme de ganhos e de lucros das grandes empresas, e a não distribuição da vacina para os países pobres. Cuba, desde 1959, quando ela vive sob o regime socialista, e sob o regime de profundo bloqueio econômico nos Estados Unidos, vem vivendo uma verdadeira guerra, e vem se posicionando e se mostrando desse jeito de fazer guerra, dentro de uma tradição própria, que ela é parte importantíssima, que é a desse pensamento, podemos dizer, ontem eu estava vendo o professor Leujani Miran, um socialismo latino-americano à cubana. Uma ideia de se colocar diante do imperialismo, radicalmente distinta da maneira como o imperialismo nos ataca, que é com solidariedade e com irmandade entre os povos, pensando na união, na soberania e na força dos povos latino-americanos. Então, pensar numa guerra, pensar numa maneira de enfrentar as forças do fascismo, do capitalismo, do que seja, do colonialismo de maneira geral, a partir de uma tradição própria, que tem em Cuba um eixo fundamental, é um outro jeito de pensar o que pode ser essa forma de fazer guerra. Um terceiro que eu gostaria de chamar a atenção, hoje nós estamos no dia 23 de abril, que é dia de Ogum. Esta entidade da guerra, esse deus da guerra, em muitas tradições religiosas aqui do Brasil. E muitas tradições religiosas aqui do Brasil, eu quero chamar a atenção para as umbandas, para as encantarias, para as pagelanças, para os torés, para a jurema sagrada, para os candomblés, em diversas manifestações e expressões da religiosidade brasileira, você tem Ogum como um dos grandes símbolos de fazer guerra, do ser guerreiro. E que isto também é levado de uma maneira muito própria sobre pensar o que é fazer a guerra, pensar o que é produzir guerra. Lembrar que nesta imagem de Ogum, que está presente na memória ancestral de vários povos, que se apresentam nos diferentes terreiros que existem no Brasil, estão presentes memórias de luta e de povos que durante mais de 500 anos vêm se levantando contra o crivo da colonialidade. Então, lembrar de Ogum, pensar em Ogum, e ir atrás de conhecer as formas desse deus guerreiro, se apresentar, se personificar, se encarnar, não só nos terreiros, como na nossa vida cotidiana e nos nossos momentos de desafio, também é uma maneira de pensar como fazer guerra a modo brasileiro e latino-americano. E, por fim, queria dizer da ideia de tecer rebeldias, que é o que vem sendo trazido de maneira muito presente pelas companheiras do feminismo comunitário, diferentes formas e expressões do que vem sendo chamado de feminismo comunitário, e também de diferentes expressões dos feminismos aqui na América Latina, que vão usar a ideia do tecer, a ideia da arpilheria, de tecer arpilheiras, como um dos exemplos, mas tecer bordados, tecer labirintos, tecer formas de organização, onde o corpo-território vai sendo recuperado a partir da ideia de comunidade, e aí muito ligado com o corpo das mulheres, representando e sendo este corpo primeiro, que vai, de alguma forma, se tecer e tecer com a comunidade, com a comunidade, com todos os seres, uma recuperação daquilo que vem sendo uma guerra, daquilo que vem sendo o despojo, o estupro, a exploração e a destruição que vem do colonialismo, do pensamento colonial moderno. Então, pensar um pouco que esta também é uma forma de fazer enfrentamento, uma forma de criar comunidade, criar vida, criar soberania, tecer múltiplas formas de rebeldia. Se a gente pegar esses quatro exemplos, que eu pensei que essa semana vieram, a gente vai ter um pouco a ideia de uma heterogeneidade muito própria da maneira de guerrear e se colocar diante de um desafio que está posto para nós nesse período. Acho que pode ser pistas importantes para a gente pensar em como realizar isso. Tá bom? O vídeo ficou enorme, é um tema muito grande, muito cheio de coisas. Deve estar uma luz horrível, porque o sol está se pondo aqui, deve estar lindo o pôr do sol lá fora, mas isso faz com que a luz aqui dentro fique muito ruim. Mas espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês. E é isso, né, gente? Vamos lá. Pata Coreu 1. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.